Começa agora o programa Costa Vivo Brasil, oferecimento, revista Costa Brasil, Tarcísio Matheus Veste, ótica e elogiaria São Sebastião. Ótica e elogiaria São Sebastião. Tradição e qualidade que você conhece há anos, em São Sebastião, Caraguai e Ilhabela. Relógios das melhores marcas, óculos de sol, joias e com atendimento personalizado. Preços diferenciados, descontos especiais e as melhores formas de pagamento. Na Ótica e elogiaria São Sebastião, você conta com serviço especializado, rápido e de qualidade. Ótica e elogiaria São Sebastião. Tem sempre uma perto de você. É isso aí galera, mais um programa Costa Vivo Brasil, transmitido para todo o planeta através do site costavipbrasil.com.br. Tarcísio e o Matheus está aqui em Ubatuba, do lado do pré-candidato a prefeito de Ubatuba, o Sato. Porque se eu falar Délcio José, ninguém vai saber quem que é. É o Sato, que tem uma experiência política de muitos anos e vai bater esse papo e continua na realidade esse projeto. Viva bem em Ubatuba, escolha bem o seu candidato, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo do país. Você tem a possibilidade, na realidade Sato, de através do meu programa de televisão, todos os eleitores de Ubatuba, a maioria no Facebook, na internet, conheçam um pouquinho de cada pré-candidato. Começamos com o Sérgio Caribé, depois veio o Paulo Ramos, você, todos estão convidados, vocês sabem disso, para que o povo, meu telespectador, ozeleja. Eu vou para um breve intervalo comercial, você não pode perder uma história de vida muito bacana em Ubatuba, de Délcio José Sato. Não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. Valeu? Legal, valeu. Jóia, obrigado. Jóia, obrigado. Bifé Infantil Onda da Alegria, sob nova direção, com um espaço totalmente inovador. Venha conhecer nossos preços e condições de pagamento, preços especiais para festas escolares de segunda a quinta. Seu filho vai adorar. Decoração de primeira, espaço para adultos, brinquedos eletrônicos, bolos doces e salgados deliciosos. Você só encontra no Bifé Onda da Alegria, em Caraguá. Faça um orçamento sem compromisso. Paraty 33, cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Fim de semana sempre uma atração musical diferente, com muita gente bonita e um atendimento de primeira. Quando você vier a Paraty, venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill. E descubra porque esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil. É isso aí galera, estamos de volta aqui no Costa VIP Brasil e aqui do meu lado o Sato, pré-candidato a prefeito de Ubatuba. Você que chegou aí agora, mas também qualquer coisa que você perder, é só acessar o site www.costavipbrasil.com.br. No Youtube, estamos aí disparados aí, foram mais de 30 mil acessos à entrevista de Sérgio Caribé, para você ter uma ideia. E aqui do meu lado o Sato, que como eu começo com todos os convidados, Sato, na realidade conta a sua história de vida. Onde você nasceu, como é que você chegou em Ubatuba, a sua trajetória na cidade com esses políticos que hoje são os seus adversários. Um bom dia. Bom dia, obrigado Tarcísio, obrigado a todos. Obrigado por essa oportunidade, acho que é importantíssimo mesmo nós ouvirmos todos os pré-candidatos e eu quero agradecer por essa oportunidade. Nós começamos a vida cedo no trabalho, desde os meus 11, 12 anos de idade, já estava ali na Guarda Mirim, trabalhando nas questões públicas, nas prefeituras, nas autarquias. Depois fui servir o exército, cheguei a terceiro sargento, trabalhei ainda na Sudelpa, quem conhece a antiga Sudelpa, era uma estatal que dava auxílio a todas as prefeituras. Ali, Tarcísio, eu acredito que foi o ponto inicial da minha carreira política administrativa, onde aprendi bastante da questão da administração pública. E não só isso, não só aquela questão de gabinete, mas questão de rua, de conhecer um pouco a realidade de todo o litoral norte. Então, nós percorremos todo o litoral norte, as quatro cidades do município, principalmente Ubatuba, onde eu lembro muito bem, como sempre, a questão da saúde em Ubatuba era muito complicada. E a Sudelpa foi uma das autarquias que deu uma força muito grande para que a Santa Casa desse uma guinada, no sentido de dar um atendimento melhor para a população. As aberturas de ruas, atendimento aos indígenas, atendimento e valoração dos caissaras, enfim, isso nós fizemos durante vários anos, junto com a comunidade, constituindo associações de bairros. Essa foi minha luta desde os 11 anos de idade e cheguei depois a participar do CEPAM, que é também um outro órgão público que dava auxílio administrativo a todas as prefeituras. Depois fui assessor na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, percorri pelo Palácio do Governo e Assembleia Legislativa e fiz parte de quatro governos de administração pública, na qual poderia dizer que também foi uma bagagem muito grande que adquiri, vendo acertos, vendo erros de prefeitos. E acredito hoje, como pré-candidato, estou preparado realmente para acertar mais. E por isso que estou nessa bacana. Com 11 anos você já chegou a entrar nessa guarda-minim, eu lembro que em Santos tinha também, na realidade acho que tem até hoje, são crianças que eles acabam formando e indicando para vários trabalhos da cidade. Eu cheguei até mesmo a me inscrever na época, porque eu sempre gostei de trabalhar desde cedo, mas você nasceu em Ubatuba e depois com 11 anos foi para a guarda-minim, ou você nasceu em outra cidade, sabe? Na minha época, todos no litoral norte nasciam na cidade de Caraguatatuba. Eu nasci em Caraguatatuba, mas as minhas raízes são na cidade de Ubatuba. Minha mãe é de família aqui dos Fernandes, dos Lúcius, aqui da região norte do município, Félix e Itamambuca. Tenho muitos parentes aqui na região norte e em toda a cidade de Ubatuba. Então minhas raízes estão aqui na cidade de Ubatuba. Os prefeitos que você chegou a trabalhar, eu queria que você falasse um por um, desde o primeiro, quais foram as suas funções, para a gente poder, eu conhecer um pouco mais a sua história e a gente bater esse papo gostoso, que eu vou tocar em vários assuntos. O Brasil vive um momento político que, né, hoje, no dia de hoje que nós estamos gravando, o Luiz Inácio Lula da Silva foi preso ontem pela Polícia Federal. É lógico, para depoimentos, né, é difícil você prender sem provas, mas eles já estão com essas provas em mãos, então é complicado. Hoje, você querer ser um prefeito vendo tudo o que está acontecendo, realmente tem que ser o cara do lado do bem, tem que pensar sempre na maioria, né, mas sem meter a mão no povo. Esse que é o principal, né, Osato? Tarcísio, o que você falou é fundamental, eu quero aproveitar essa oportunidade, e nós temos falado incansavelmente junto à população de Ubatuba, e esse é o papel nosso hoje nesse trabalho que estamos caminhando. É preciso estar atento, quando você liga a televisão, como você mesmo falou, nós estamos vendo um mar de corrupção, nós estamos vendo pessoas sendo presas, senador que nunca foi preso está sendo preso, ex-presidente sendo buscado na sua casa de forma coercitiva para ser ouvida pelo Ministério Público. É importante que a população e os políticos, principalmente os politiqueiros, fiquem atentos, porque realmente, ou nós fazemos uma política séria, um trabalho que realmente seja voltado para a população e para a comunidade, ou então vai ser esse resultado. Agora, a população também tem que entender que é preciso ficar atento aos politiqueiros que estão aí, né, com compra de voto que vem, nós temos que dar um basta nisso. Aqueles que querem vencer pela compra de voto, aquele que quer te comprar, aquele que quer manipular uma eleição, tem que ser banido da política, porque, infelizmente, ninguém rasga dinheiro, Tarcísio, e ninguém pode ir para uma campanha dizendo que tem milhões de dinheiro para gastar numa campanha, sendo que nós temos visto que jamais isso pode ocorrer, que isso é ilegal, que isso é crime e que a população esteja atenta. Aquele político que trabalhar dessa forma já tem que ser penalizado agora, inclusive, na pré-campanha e na campanha, para que lá na frente não tenhamos resultados como nós estamos vendo na televisão. Sua história, conta para a gente. Então, na questão política, como eu falei para você, eu já vim de uma carreira política de há muito tempo. Estive, participei de várias campanhas, inclusive, na época, que o Antônio Carlos se lançou candidato a prefeito pela primeira vez. Participei com o Trombini, que também foi candidato a prefeito na época que eu era do PMDB, junto com o Franco Montoro, onde se iniciava uma carreira política brilhante do Antônio Carlos em Caraguatatuba. Acompanhei a trajetória do prefeito Antônio Carlos. Hoje nós temos visto, e todos de Ubatuba sabem muito bem, que o Caraguatatuba tem sido realmente uma grande acolhedora de todos os munícipes da cidade de Ubatuba. Nós não podemos ficar para trás, nós precisamos de avançar. E tenho visto hoje o Antônio Carlos como um grande parceiro, que pode ser, sem dúvida nenhuma, um exemplo a ser seguido pela cidade de Ubatuba. Vários outros prefeitos, como eu disse aqui... Isso você trabalhou com o Antônio Carlos e com o Trombini em Caraguatatuba. Eu lembro que o Trombini foi eleito, depois o Antônio Carlos, o Antônio Carlos chegou até a perder para o Trombini, se eu não me engano, numa das eleições. Mas em Ubatuba, qual foi o primeiro prefeito que você trabalhou? Eu trabalhei com o Euclides Vinheron. Euclides Vinheron. Esse eu não lembro, não. E trabalhei, na verdade, eu acho que podia dizer para você com quem eu não trabalhei. Na verdade, acho que eu tive o convite de todos, somente do próprio Maurício agora, que tivemos até uma proximidade com os secretários dele, para que a gente pudesse até fazer um trabalho junto à prefeitura. Houve conversas, não houve nenhum convite oficial, mas eu sempre deixei muito claro que como eu tinha o interesse de ser pré-candidato a prefeito, seria antiético da minha parte, seria deselegante da minha parte participar de um governo na qual eu seria adversário no futuro. Mas ainda bem, ainda bem que você não foi. Agora, antes dele, você trabalhou com o Eduardo dos oito anos? Eu trabalhei com o Eduardo dos oito anos. Quando eu falei para você, eu acho que eu tive a oportunidade com todos. Antes do Eduardo, era o Paulo? Foi Pedro Paulo, foi Zizinho, foi Eduardo, Paulo Ramos, acho que todos que estiveram aí, nós tivemos um bom relacionamento e contato, como eu disse, de uma forma direta ou indireta, nós participamos, porque nós vivemos na cidade de Ubatuba, não tem como fugirmos disso. Inclusive do próprio Maurício, eu nunca me recusei a estar à disposição da cidade de Ubatuba, só não podia participar de um governo, como eu falei, seria até antiético da minha parte, fazer parte de um governo que eu seria adversário. Sim, é isso com o Maurício Moromizato agora. O Eduardo César, que era o seu ex-patrão em termos, que você trabalhou com ele oito anos também, é candidato, enfim, todos saem candidatos. Você tinha esse sonho desde aquele garoto que foi trabalhar na Guarda Mirim com 11 anos, já tinha essa política na veia, ou durante os anos que você trabalhou com esses prefeitos, você falou, poxa vida, eu posso fazer melhor que o meu patrão, eu posso chegar nessa cadeira dele e fazer um bom papel para a minha cidade que eu amo, que é Ubatuba. Você já, sempre teve esse sonho, sabe? É, o sonho de ajudar as pessoas eu sempre tive, como eu falei, desde os 11 anos. Eu estava na rua, estava junto com os caissara, com as associações de bairros, enfim, já participando das questões políticas e administrativas e públicas. E, na verdade, é o seguinte, como eu disse para você, eu fui mais um funcionário público durante todo esse meu período. Eu nunca fui um político de carreira. Eu sempre me coloco como uma pessoa que teve na parte administrativa e tive a contribuição com o meu trabalho, naquilo que eu conhecia, para que pudesse ajudar e auxiliar os prefeitos. Um exemplo, como você falou mesmo, na questão do prefeito Eduardo César, na época, o ex-prefeito, eu, na verdade, fui convidado pelo ex-prefeito para ser o terceiro escalão dele. Mas você chegou a chefe de gabinete? Então, em 10 meses nós chegamos a assumir a chefia de gabinete. Então, demonstra que realmente não fomos com uma questão política, mas uma questão de trabalho, de conhecimento da questão pública, da administração pública e, é lógico, galgando os espaços que foram acontecendo e surgindo para que nós pudéssemos chegar até a chefe de gabinete. Sua formação, doutor, 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 Sato. Sou advogado, sou advogado, tenho escritório aqui na cidade de Ubatuba, tenho uma parceria com o Paulo Franco, escritório também de advocacia em Caraguatatuba e, na verdade, atuamos em todo o litoral norte. Agora, eu vou fazer uma pergunta, mas você só vai responder depois do intervalo comercial para segurar aí esse... É o batubense, o batubano, as duas servem, Sato? Serve, mas o importante é quem... Qual que é a diferença de batubense para o batubano? Não vejo diferença nenhuma. O batubense é aquele que pisa aqui, que trabalha aqui, que veio para cá. Acho que todos nós estamos incluídos nesse contexto. O importante para nós é que nós tenhamos um amor realmente grande pela cidade, pelas pessoas que aqui estão, sejam elas caissara, sejam elas os mineiros, os nordestinos, enfim, aos baianos, a todos que vieram de fora e estão conosco hoje, que nós possamos fazer essa grande aliança para poder, sem dúvida nenhuma, fazer uma cidade cada vez melhor. É o seguinte, a pergunta é assim, a gente trabalhou com o Eduardo César durante oito anos, Maurício Moromizato ganhou a última eleição, ele está indo para o quarto ano. Maurício Moromizato chegou na prefeitura, não tinha nem a maçaneta da porta. Levaram tudo, computador, levaram... Quero saber se isso é verdade, o Sato vai responder para vocês. Não sai daí, não. Gosta, volta já, já. Mostra aí, Luiz, as belezas que o Batuba tem, cachoeiras, praias, ilhas, trilhas maravilhosas que é o Batuba. Não sai daí, não. Volto já, já. Abertura Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto